Canhota, você saiu do Flamengo e foi para o Botafogo. Como é que foi trocar o Flamengo pelo Botafogo? Bom, eu não queria sair do Flamengo. Eu fui mandado embora. Diferente. Tive lá um entreveiro com o presidente, por causa de uns problemas dentro do campo, que não vale a pena eu dizer aqui, porque as pessoas que participaram disso já morreram, já faleceram, então vai ficar uma versão só. Bom, mas aí quando eu cheguei para conversar com o presidente, ele falou que eu estava fora do Flamengo, podia arranjar um clube. E deu o valor lá do preço do passe, 150 milhões, 150 não sei o quê, esse dinheiro da época aí. Tá bom. Aí saí dali, vou para pegar o lotação, Gávea Praça 15, vinha de lotação na época. Vou passando em frente a uns boxes assim, que era conserto de carro, eletrodoméstico, aí quem aparece? Quarentinha. Quarentinha. Quarenta. Ô rapaz, e aí? Ô quarenta, como é que é? O que que tu tá fazendo aqui, vai? Tem jogado no Flamengo? É ali na porta, praticamente. Falei, não, tô consertando meu carro aí e tal, o cara é parceiro, o cara é amigo e tal. E você? Eu falei, ó, eu tô fora. O cara já me deu o checkmate, eu tô fora, não volto mais. Pô, então vamos lá no Botafogo. Peraí, deixa consertar o carro aqui. Aí consertou o carro, fui embora com ele. Parei lá com ele, ele chamou o diretor, conversou, conversou, aí o cara falou, tem certeza disso? Ué, tenho certeza, ele me disse isso. Então vai pra casa, espera uma ligação minha. Tá bom. Aí fiquei cá, onze horas da noite, ele ligou, falou, ele não confirmou isso. Falei, mas é verdade. Aí ele falou, eu depositei esse dinheiro na federação, e amanhã você vem direto pro Botafogo treinar. Tá bom. Oito horas da manhã eu tava no Botafogo, prensa toda lá, botei a roupa, entrei em campo e treinei. E aí, ele teve que aceitar o dinheiro, que era o dinheiro da venda, parte, se não me engano, do dinheiro da venda do passe do Amarito pra Itália. E eu ingressei no Botafogo. Entendi. Você que assistiu o programa Samba Que É Gol, toda terça-feira ter um programa super especial, falando muito de samba e futebol. E aproveitem, se inscrevam no canal Samba Que É Gol, dá o like, compartilhem, ativem o sininho e também se inscrevam no canal do Canhotinha de Ouro. E sigam aí também o Instagram do Samba Que É Gol, que é arroba Samba Que É Gol. Sigam o meu Instagram, arroba leorrussoficial. Isso. E é isso, se inscrevam no canal Samba Que É Gol. Muito obrigado. Valeu, Canhot! Valeu! Obrigado! Valeu!